Se for pra me deixar, me deixe por favor, eu vou sofrer demais Eu quero voar bem mais alto que o pudor Que eu gosto, que eu gosto, me engana, me engana, me engana, que eu gosto, que eu gosto Vejo você me olhar, me olhar, me tomar, me abraçar Essas músicas aí estão todas na minha apostila mais nova, é a apostila com 70 músicas fáceis aí Pra você estar adquirindo essa apostila, é só você fazer o depósito no meu banco, é Banco Itaú Agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9 Emerson de Viveira, mandar um e-mail pra mim com a cópia do comprovante, vou estar te enviando via download aí Pra você estar baixando esse material aqui, completinho, beleza, com 70 músicas fáceis aqui, ó Razão Brasileira, eu menti, só vai de camarote, músicas novas, músicas que marcaram aí todo sucesso Se me engana que eu gosto, Não Tomei no Semelhante, Fundo de Quintal, Malandro, Rio de Otário quando ama Neguindo a Veja Flor, né, Malandro, Jorge Aragão, Sorriso Negro São várias músicas, Brilho de Cristal, Pixote, Marrom Bombom, Mildinho, Só Pra Contrariar Deixa eu ver mais alguma aqui, Condor, Louca Paixão É Em Você Sempre, Coração em Desalinho Rapaziada Pediu, Esperanças Perdidas, Lama Nas Ruas Morena Partiu Um monte de música aí, beleza, pra você que tá tirando aí Facinho pra você na partitura aí Não tem solo, é somente a parte de acompanhamento Então fica fácil pra você tá pegando Tem os vídeos explicativos aí, compasso por compasso 2x4, 4x4, você tá pegando aí, beleza, galera? Então, faz o depósito aí agora Banco Itaú, agências Aproveita que você tá na internet agora aí, ó Banco Itaú, agência 0077 Conta corrente 19235, dígito 9 Emerson de Oliveira, o valor é 40 reais na promoção E você vai concorrer a um cavaquinho desse aqui Beleza, galera? Um cavaquinho quase igual desse aqui, aliás, né? Cavaquinho, caixa de 9, Emerson Brasa, valeu? Tô no aguardo aí, um abraço, valeu?